Bom, agora o que dá o que falar também aqui é os looks do Gerson Assoff, vamos direto lá para Campo Grande saber qual que é o look dele de hoje, olha, representando o grupo RCN, né? Tudo bem, Gerson? Mari, tudo bem com você? Bom dia para todos aí que estão nos acompanhando. Hoje o look é casual CDN, hoje é mais tranquilo, já estou de volta na redação. Que bacana, eu estou vendo, muito bacana o uniforme de vocês também. Bem, quais são os destaques da capital para hoje, Gerson? Então, Mari, a informação de hoje não é sobre política, viu? A informação de hoje é sobre educação, uma informação muito importante. Pela primeira vez, Mato Grosso do Sul cedia a etapa final da 27ª Maratona de Programação. É aí um campeonato para os cursos de Engenharia, Tecnologia da Informação, toda essa área aí de computação. É uma competição muito legal para os estudantes. Essa competição está acontecendo aqui na UFMS, do dia 16 a 18 de março. De acordo com a coordenação do evento, participam da etapa final 60 equipes de todo o Brasil. Como eu disse, é destinada a estudantes de graduação e pós-graduação na área de computação. Segundo os organizadores ainda do evento, a competição promove aí a criatividade, a capacidade do trabalho em equipe, a busca de novas soluções de software e tudo isso, lógico, agregando sempre no currículo desses estudantes, porque essas competições estimulam muito o conhecimento deles. Eu conversei com um dos organizadores, que é o diretor local do evento, o Anderson Viçoso, e ele me explicou um pouquinho como é que funciona essa competição. Eu falei, qual que é o critério para essas equipes? Ele disse, então, cada equipe tem três alunos e um professor e mais um ajudante. Eles sentam na frente de um computador, cada equipe com um computador, e diversos problemas são jogados ali para eles e eles têm tempo para resolver esses problemas. Geralmente, como ele me disse, são dez problemas, e com os conhecimentos de programação que eles têm, de tecnologia da informação, eles têm que ir ali decifrando esses códigos e resolvendo esses problemas. Lógico, a equipe que fizer isso em menos tempo será declarada campeã. Afinal, será amanhã, no sábado, da 1h às 6h da tarde, lá no ginásio Moreninho da UFMS, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E por acaso, eu estava andando ali entre os estudantes que estão por aqui, conversei com o Thiago Domingos, da Unicamp, e ele aí foi classificado em primeiro lugar. Eu perguntei para ele, Thiago, em que lugar a Unicamp se classificou? Ele falou em primeiro. Eu falei, nossa, então vocês são os favoritos, né? Ele disse, olha, favorito eu não sei porque é difícil, mas a gente vai dar um melhor. Então, quem quiser acompanhar um pouquinho, vai ter mais informações já já no nosso portal, RCN67, e lembrando que a final é amanhã, sabadão, aqui em Campo Grande.